Dia 20 de abril, primeiro forró pé de calçada, um bonito e divertido encontro para dançar com o melhor do forró, um ouvinte de todos seus amigos e familiares, são todos muito bem vindos, forró pé de calçada, dia 20 de abril, às 14 horas, no Parque Prefeito Santo Daniel em Santo André, Havidão Pedro II, 940, encontre a gente no Facebook, facebook.com barra forró pé de calçada, Forró pé de calçada